A CIDADE NO BRASIL É, olha, olha É, olha Oci A CIDADE NO BRASIL Vai Vai Juta Você solta o negócio Não é pra falar o negócio não, né Vai, olha Pega 3, ganhou, não conseguiu. Perdeu! Vamos, Lucas! Vai, Renato! Vai, Valso! Vai, Valso! Vai, agora vai! Passa a gol aqui! Parabéns! Estamos perdendo! Eu não estou suportando perdendo! Ah! Não, não conseguiu que fa o gol! Uh! Não dá para ver a gol! Seguramente eu decidiria a morir assim. Posso... Piti o chucco! Vai, Ciotta! Parabéns! Posso ter que ver? Dois a zero! Boca! Boca! É, mano que dê! Oi! Jotta do gol! Boca! Dois a zero! Vai, pega a balinha! Ok! Dois a zero! Oh, viu! É, cara! Daí! De 2001! Dois a zero! É uma só! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Ele tá, vai! Ai, ai, ai! Juta! Ai, ai, ai! Não é rápido, gente! Vai cazinho, vai cazinho! Aêêêê! Exaceram! Vamos! Arrebanche! Com essa piada, velho! Vai! Toca pra lá! Vai, velho! Ah, não dá! Aêêêê! 1 a 0! Eita! Aêêê! Não dá pra lá, gente! Não dá pra lá! Trava! Trava! Vamos lá, vamos lá! Ué! Ah! Não dá pra lá! Vá! Vamos lá! Ajeita ele! Ajeita ele lá! Trocou! Olha, defendeu! Fedeu! Eu sabia que não ia levar pra lá não, meu Deus! Passou! Tá um a um, né? Vai sair desse lado! Caralho! 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 2,1 Ganhamos duas já! Vai pegar a bola! Quer entrar um? Vai, Daniela! Vai no lugar de Luan, que Larissa quer! Quer continuar um? Aquele só tá cansado! Vai! Olha, vai ter essa pete também! Como mais é? Quem mais é? Só pra te falar, Larissa é minha defesa! Deixa lá você ficar na defesa que é melhor! Tchau!